Música Alô Paulo Stein, vamos de novo a concentração com o repórter Iata Anderson Rede Manchete, pé de passagem Música Muito bem Paulo, aqui no início dos trabalhos da Mangueira Aqui com a Solange Bastos, a presença de um campeoníssimo, o Jurandir Já venceu sete vezes o enredo na Mangueira E está aqui numa expectativa muito grande, Solange vai com o Jurandir Está legal, Jurandir, abram alas que eu quero passar É uma responsabilidade muito grande, não é não Jurandir? É uma homenagem toda especial ao Chiquinha no Zaga Então a Mangueira tem a responsabilidade de fazer um ótimo carnaval Vai levar mais o nome da Chiquinha Jurandir, pelo que a gente esteve vendo aqui, a Mangueira está chegando para arrebentar Você acha que leva o bicampeonato? Olha, estou acreditando muito na Mangueira Com todos os respeitos, acho que eu irmão, mas acredito muito na Mangueira Isso são mais Mangueira, né? Jurandir, você é um campeão de vários carnavais Mas parece que o teu melhor samba, na tua opinião, não foi campeão Como é que é essa história? Foi exaltação a Vila Lobos Foi o samba mais cantado do carnaval Ganhei inclusive o troféu do Chiquinha Pelo bom, o melhor samba E no entanto a Mangueira foi vice-campeão Perdeu para Portela Portela, nessa época, levava o enredo Sargento e Belícia E a Mangueira foi segura, com exaltação a Vila Lobos Foi injustiça? Bom, eu aí, eu me calo Porque somos suspeitos em falar Toda competição, né? Jurandir, você quer ter o filho, né? Está em que aí na escola? Na aula de compositória Quer dizer que já está na trilha do pai? Não está, já estamos no mesmo ritmo E aí, quando é que vai defender um samba da escola na Avenida? Brevemente, esperando só uma oportunidade, né? Para a gente chegar junto Quantos anos? 22 Olha aí, então, bom sucesso e feliz desfile para vocês Rede Manchete, pede passagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau